Oi gente, tudo bom? Vou gravar um vídeo pra vocês, vou fazer uma receitinha de carne moída. Eu sei que muitas pessoas vão falar, nossa, mas carne moída eu sei fazer. Só que é uma coisa assim, a grande maioria sabe fazer. Só que essa grande maioria que sabe fazer, um dia não sabia. E aí, elas aprenderam a fazer. Então, assim como essas pessoas que hoje sabem, tem muitas pessoas que ainda não sabem e querem aprender. Então, a receita de hoje é pra essas pessoas que ainda não sabem fazer carne moída. Já deixa um like nesse vídeo, mete o dedo no like, porque aí eu gravo mais receitinhas pra vocês. Aquelas receitinhas que parecem ser fáceis pra gente que já sabe, mas tem muitas pessoas que não sabem ainda. Então, deixa bastante like e vamos lá. A receita de hoje vai ser como fazer carne moída. Coloco em fogo médio, coloco um pouquinho de azeite. Eu vou fritar o alho. Aqui tem quatro dentes de alho. Lembrando que está em fogo médio. Agora eu vou colocar a cebola. Aqui tem meia cebola picada. É só pra dar uma douradinha na cebola e no alho. Tem que tomar cuidado pra não queimar. Bom, agora a gente vai colocar a carne moída. E aqui tem um quilo de carne moída. E aí, agora que a gente colocou a carne moída, o segredo é abaixar o fogo. Vai demorar um pouquinho a mais pra carne moída ficar pronta, por conta do fogo baixo. Mas ela fica mais saborosa. Aí a gente amassa a carne moída com garfo, pra ela não ficar em pedaços grandes. Pra ela ficar bem... é bem moidinha mesmo. Depois que a gente misturou a carne moída com a cebola e com o alho, aí agora a gente vai temperá-la. Vou jogar uma colher de sopa de sal. Vou colocar a pimenta. Essa pimenta é pimenta do Nordeste. Isso tudo é a gosto também. Vou colocar o orégano. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Agora a gente mistura bem. Agora a gente vai tampar a carne moída. E ela vai soltar uma água por si só. Depois, quando ela começar a soltar essa água, a gente vai destampar. Vai dar mais uma amassadinha na carne moída, pra ela ficar mais soltinha. Tá vendo que ela já tá começando a soltar a água? Aí, ó, ela tá ficando essas bolotas. Então, a gente vem... Tá vendo, ó? Ela tá ficando desse jeito, ó. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar certinho pra vocês. Ela tá ficando assim, ó. E eu quero que ela fique bem soltinha. Então aí a gente vem e dá uma amassadinha nelas. Agora a gente tampa de novo. Ela vai soltar mais água. E agora é só esperar essa água secar. Como vocês podem ver, a carne já secou, ó. Já secou toda a água que ela solta. Tá sequinha, não tem mais água aqui embaixo. E vocês podem perceber, olha como a carne moída tá soltinha, ó. Tá em pedacinhos bem pequenos, porque a gente amassou. Senão ela teria ficado com as bolotinhas. Então ela tá bem, ó. Bem moidinha mesmo. Bom, agora que a água já secou, a gente vai colocar os outros ingredientes. Aqui eu tenho dois tomates pequenos picados. Aqui eu tenho meia cebola picada. Então, na verdade, nessa receita eu usei uma cebola. Metade no começo pra fritar com alho e a outra metade agora. E aqui tem um pimentão verde inteiro picado. Gente, como eu falei pra vocês, essa receita vai tudo a gosto. Ah, você não gosta de pimentão? Não precisa colocar. Ah, gosta bem pouco? Pode colocar menos. Enfim, isso vai a gosto. Então a gente vai colocar aqui o tomate, o pimentão e a cebola. Pronto. Depois de misturar todos os ingredientes aqui na carne moída, aí agora a gente vai vir com o molho de tomate. Vou colocar mais um molho de tomate. Porque nessa carne moída eu vou comer com polenta. Então como eu vou comer com polenta, eu quero a carne moída bem molhadinha. Mas quando eu faço normal, eu uso só um molho de tomate. Não precisa ser dois. Então a gente mistura bem. Se você estiver fazendo carne moída normal, assim, você quer ela mais sequinha, o processo é o mesmo. Coloca um molho de tomate só. Aí espera dar uma fervidinha aqui no molho de tomate. Vocês podem ver que está fervendo já o molho. Agora é só desligar o fogo. E aí com o fogo desligado a gente vai para os últimos ingredientes, que são aqui tem cebolinha e salsinha. Isso também é a gosto. Se você gostar, coloca. Se não, não precisa colocar. Então a gente vai por aqui. Lembrando vocês novamente que ela está assim com caldinho, porque eu coloquei dois molhos de tomate. Porque a intenção é para comer com polenta. Mas se você não quiser esse caldinho, você coloca um molho de tomate só e espera secar. Essa salsinha cebolinha, coloca só depois que desligar o fogo. Está prontinha a nossa carne moída. É muito fácil, né? E fica uma delícia, gente. É muito simples. Mas tem muita gente que não sabe fazer ainda. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like no vídeo. Se inscreva no canal, que ainda não foi inscrito. E fiquem ligadinhos, porque logo, logo vem a receita da polenta, gente. Que está uma maravilha também. E fiquem ligada.